Neste vídeo, nós queremos preencher aqui esta tabela, a qual nós chamamos tabela de valor posicional, porque nós temos aqui umas caixas para indicar quantas dezenas de milhar é que temos, quantos milhares, quantas centenas, quantas dezenas e quantas unidades nós temos num certo número. Aqui, o objetivo é ver o que é que acontece para este número em concreto. E depois dizem-nos, coloque um algarismo em cada caixa da tabela abaixo. Portanto, temos que colocar aqui um algarismo em cada uma destas caixas. No fundo, uma tabela de valor posicional serve para nós tomarmos consciência e para que fique bem claro quantas unidades é que há aqui neste número, quantas dezenas, quantas centenas, quantos milhares e quantas dezenas de milhar. No fundo, nós queremos perceber o que é que representa cada um dos algarismos aqui neste número em 6.229. Como sempre, encorajo-vos a pararem o vídeo neste momento e a tentarem fazer vocês próprios. E depois, mais tarde, vamos tentar fazer juntos e vamos ver se dá exatamente o mesmo resultado. Muito bem, vamos então fazer isto juntos. Então, vamos começar aqui pela esquerda. Reparem que neste número aqui, este 9, este algarismo aqui, é o algarismo das unidades. Este aqui é o algarismo das dezenas. Este aqui é das centenas. Aqui, dos milhares. E aqui, das dezenas de milhar. Então, nós temos aqui 6 dezenas de milhar. Então, nós vamos colocar aqui 6. 6 é o algarismo que está nas dezenas de milhar. Portanto, ele representa 6 dezenas de milhar. Então, agora queremos ver quantos milhares é que nós temos. E nós vemos que estão aqui 0. 0 milhares. Bem, e vocês eventualmente poderiam perguntar. Então, mas quando nós lemos este número, nós lemos 60.229. Então, temos 60 milhares. Bem, sim, é verdade. Mas nós já, de certa forma, tivemos em conta isso ao colocar aqui 6 dezenas de milhar. Portanto, já temos 6 dezenas de milhar, representados aqui por este 6. E depois, agora, já não temos mais milhares para colocar. É por isso, no fundo, que aparece aqui este 0. Então, agora temos 2 centenas. 2 centenas. Depois, temos 2 dezenas. 2 dezenas. E, finalmente, temos 9. 9 unidades. E pronto, era isto. Este era o objetivo deste vídeo. Era preencher aqui esta tabela, de forma a termos, a ficarmos com uma ideia bem clara de qual é que é o papel de cada um destes algarismos neste número aqui. Qual é que é o algarismo das unidades? Qual é que é o algarismo das dezenas? O das centenas? Dos milhares? E das dezenas de milhar? Tchau. Tchau. Tchau.